Bom, meninas, a dica que eu vim dar aqui pra vocês é do chaveirinho stitch, ó, você vai fazer o aplique, né, do stitch, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima, e no final do vídeo, aí você vai fazer o aplique todinho, do rostinho, a orelhinha, tingir, a parte de trás, olha como eu fiz, se você já fez aquele aplique de ursinho, né, vou deixar a playlist de apliques aqui pra você estar olhando, se você já fez aquele, aquele ursinho, você já vai saber fazer isso aqui, né, aqui eu fiz um anel mágico, tá, um anel mágico, fiz 15 pontos altos, aqui na outra carreira eu fui fazendo dois pontos altos junto, aumento de ponto alto, ó, deixa eu aumentar a luz aqui, o brilho da tela, tá vendo, ó, fiz 15 pontos altos, daí eu fui fazendo aumento de pontos altos, que totalizou aqui 30 pontos altos, depois na última carreira, eu fiz meio ponto alto, aí eu fiz ponto sobre ponto, ó, não fiz aumento, tá vendo? Aí depois com a agulha de tapeçaria, né, aquela agulha, eu sempre falo assim, agulha da bundona, gente, ó, mas é agulha de tapeçaria, você vai arrematar e vai deixar o fio já pra você tá costurando, tá? Pra você tá costurando ele, e o enchimento dele aqui dentro, ó, pode ver que ele é meio gordinho, eu usei os pedaços do feltro que eu utilizei cortando aqui as orelhinhas, né, eu cortei muito de início, que eu tava aprendendo, né, eu cortei bastante, até dar o tamanho certinho pra ensinar, pra mostrar pra vocês, E aí eu usei esse enchimento dentro aqui, então tudo, o seu outro que eu tô cortando, de tudo quanto é coisinha que eu tô fazendo, eu tô juntando aqui pra fazer outro chaveirinho, esse aqui é o primeiro estite que eu fiz, esse aqui foi o primeiro, aí eu fiz o chaveirinho, né, coloquei aqui, E eu vou dar ele de presente pra minha irmã, Karine, que ela também é apaixonada pelo estite, assim como eu, né, então ela vai ficar de lembrança aí com o meu primeiro estite que eu fiz aqui, que eu fiz, né, depois eu fiz os outros pra gravar, pra pôr no canal, que resultou nesses aqui, ó, E aí, fiz, colei no sapatinho, um aplique, né, já tem vídeo também aqui no canal desse aplique, e eu dando dica de qual sapatinho que é esse aqui, que é o sapatinho de lastex, de customizar, e aí, ó, pra vocês verem a diferença, né, esse é o primeiro estite, esses aqui já foi os outros, Depois que eu pratiquei aqui, cortando, achando as medidas, pra tá ensinando vocês, um jeito bem fácil, e ficou desse jeito, olha, imagina você fazer esse kitzinho, fazer um estite desse, e dar pra mãezinha de brinde, pra ela pendurar na bolsinha do bebê, né, Ai, fica lindo, e aí você pode fazer também de prendedor de chupeta, né, aí ao invés de você colocar o enchimento aqui, você vai, né, colocar o bico de pato, igual eu ensino, Colar o feltro pra tampar os arremates, gente, dá pra você fazer mil e uma coisa, mil e um kits, né, pra bebês, pra vocês que fazem sapatinhos de crochê, ou fazem outras peças, né, pode aplicar em bolsa, roupa, onde quiser aplicar esse estite. Então, é esse aqui, a dica do chaveirinho foi assim que eu fiz, tá? Então, ó, fiz a cabecinha do estite, a frente, e a parte de trás, igual eu expliquei pra vocês, e aí vim costurando assim, ó, eu fui costurando assim mesmo, pegava duas laçadinhas, Aí, procurei pegar as laçadinhas de baixo dos pontos baixíssimo, tá? Deixei os pontos baixíssimo aqui, de quando eu passo pra finalizar, peguei por trás dos pontos baixíssimo, e ficou esse resultado aqui, ó, aí, ó, a costura, aqui na orelhinha, E ficou assim, o chaveirinho do estite, tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado da dica, se vocês fizerem, tá? Posta lá no meu grupo do Facebook, Aprendendo Crochê com em Arinha Nascimento, ou marca o Instagram aí do canal, arroba canal.iarinha.nascimento, esse aí é o Instagram do canal, tá certo, meninas? Beijo, 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 fiquem todas com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!